Nosso sofrimento Leve e momentâneo Está produzindo Eterno peso de glória Não desanimamos Embora exteriormente Desgastados Interiormente Estamos sendo renovados Atribulados Não angustiados Perplexos Não desanimados Perseguidos Não desamparados Abatidos Não destruídos Nosso sofrimento Leve e momentâneo Leve e momentâneo Está produzindo Eterno peso Eterno peso de glória Eterno peso Eterno peso de glória Não angustiados Não angustiados Não Não coloco Com meus olhos Naquilo que se vê Mas naquilo que não se vê É transitório Pois o que se vê É transitório E o que não se vê Eterno 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 Não destruídos A CIDADE NO BRASIL